Aí rapaziada, queria desejar aí a todas as mulheres, inclusive minha mãe, te amo mãe, e a todas as minas do mundo todo aí, tá ligado? Feliz dia da mulher, vocês merecem respeito e tudo que vocês estão conquistando com o movimento de vocês, tá ligado? É isso. Salve galera, queria desejar de todo o coração um feliz dia das mulheres e eu entendo a indignação de vocês galera, é foda, os homens tratam vocês mal realmente todos os dias pra uma vez no ano neguinho vir com esse papinho. Desculpa pra todas as mulheres que eu já magoei na minha vida, tudo nosso. Salve, salve, Dreca, dá um feliz dia das mulheres aí com dignidade. Você que é mulher, parabéns pelo seu dia, você que é aquela mulher top, parabéns pelo seu dia. Você que é uma mulher versátil, verídica e contemporânea, eclética, fique com Deus. É rapaziada, eu queria desejar um feliz dia da mulher, porque se não fosse a mulher, nós não comeria esse bolo tão gostoso de chocolate que existe aqui. Oi, 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 feliz dia das mulheres pras mulheres, todas. Fala comigo. Feliz dia das mulheres, mulheres, amo vocês. Entra em contato. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz dia das mulheres, sem lenga-lenga nenhum, tá ligado? Quem respeita, respeita todos os dias, quem ama, ama todos os dias, e quem tem consciência, tem consciência todos os dias. Salve, salve, família, eu tô passando aqui pra desejar, mano, de coração, um feliz dia das mulheres aí, pra todas as mulheres que me seguem. Obrigado pelo carinho de vocês, vocês são foda, mano, de coração. Parabéns pelo dia de vocês. E, mano, se você não deu um feliz dia das mulheres pras mulheres da sua vida, você é um cuzão.